Como dizia o Racionais, eu sempre fui um sonhador, e é isso que me mantém vivo Aí menor, vai buscar o que é seu, porque o que é seu só você pode alcançar Nunca deixe de sonhar É o Max novamente, eu nunca vou deixar de sonhar E se Deus é com nós, quem será?